Vinde a mim Entregue os problemas seus Pra ele és precioso Joia de um rico tesouro Ele quer te amar todo dia Transformar sua tristeza em alegria Fonte de vida, fonte de luz Vem e beba da água que a fonte é Jesus Tenha calento pro teu coração Amor de verdade Por fim tenha salvação Vinde a mim como estás É a palavra do meu Deus A porta aberta ainda está Entregue os problemas seus Pra ele és precioso É a joia de um rico tesouro Ele quer te amar todo dia Ele quer te amar todo dia Transformar sua tristeza em alegria Fonte de vida, fonte de luz Vem e beba da água que a fonte é Jesus Tenha calento pro teu coração Amor de verdade Por fim tenha salvação Fonte de vida, fonte de luz Fonte de vida, fonte de luz Vem e beba da água que a fonte é Jesus Tenha calento pro teu coração Amor de verdade Por fim tenha salvação Amor de verdade Por fim tenha salvação Amor de verdade Amor de verdade Legenda Adriana Zanotto